Pensar que você vence em mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor que te faça feliz Se resta em sua lembrança do mundo que eu te quis Onde você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento O momento pensar que você vence em mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Quando você me lembrar, não se esqueça de mim Eu não consigo apagar você na minha vida Onde você estiver, não se esqueça de mim